Gente, é assim que é um café da manhã turco Pepino, azeitona, linguiça, chazinho, muito importante Bom dia gente, tudo bom? Tô começando mais um vlog aqui Agora são umas 11 horas da manhã, a gente vai tomar um brunch E eu pedi pra vocês mandarem perguntas pro Ibrahim que ele vai responder pra vocês Então provavelmente ele não vai querer aparecer, mas eu vou pedir pra ele responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir que eu tô postando stories em tempo real E várias fatias É uma pergunta boa, mas ele tá pensando Essa é uma pergunta muito boa, eu tenho que pensar nisso Talvez eu possa perguntar um pouco mais Tá, vamos para a próxima Você moraria no Brasil? Eu não sei se fosse as condições boas Ele iria nas condições boas Ok, sim Se ele tivesse uma boa condição, assim, de ser Brasil é um país muito bonito Eu gostaria de viver, porque... Eu não tenho muitos problemas, mas... Eu até não sei o que é Qual é o salário mínimo na Turquia? O mínimo? Legalmente Legalmente Eu acho que é igual ao Brasil, se você converter Eu acho que é igual ao Brasil, se você converter Você quer ter crianças? Sim Antes eu queria um time de futebol E um time de futebol E um time de futebol Vai lá Agora é... Chess Um 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 Eu sei sobre onde você é. A gente pode bebe de bebe ou apenas depois da casada? Depois da casada. Mas algumas pessoas não me importam. Quais são as coisas que interferem com... Gente, o passareno está comendo pão. O pão não importa. Parece um sábado. Gente, eles não estão entendendo. Tipo, o passareno vem e come tipo... Então, o que você acha? Você acha que é o nosso problema? A nossa cultura é diferente? Antes era, mas agora não é. Porque nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Sim. Mas nunca é um grande problema. Eu acho que relacionamento é sobre entendimento. Entendimento. Não tem problema. Eu concordo. O que você pensou quando você me viu pela primeira vez em pessoa? O que eu senti? Sim. O que você pensou? Você me reconheceu sem todo o photoshop? Não. Eu já conhecia você. Eu também. Quando eu te vi, eu pensava que eu já estava com você. Eu também. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu também. Que lindo. Ó. Daí aqui. Embaixo é também a parte do shopping. Daí tem essa parte externa. Que tem vários cafés. Esses prédios são residenciais. Só para milionário. Ali tem uns prédios comerciais. É uma região muito boa essa daqui para se viver. Ó. Esse shopping aqui. E aí. Juro, eu venho tanto pra esse shopping com essa câmera Que as pessoas já devem falar, olha lá a blogueira Quando era o puxo e eu tô com uma câmera que tem um tripé rosa E tô tipo, sei lá, nem um pouco discreto Eu vim aqui no shopping que eu sempre venho e sempre amo Que é o Zorlo, ele fica perto de onde eu fico Então é uma estação de trem longe E é muito lindo, é muito gostoso É sempre vazio, fresquinho aqui Então eu gosto bastante Eu vou mostrar um pouco dele pra vocês, tá? Olha, aqui é uma parte externa E daí aqui tem várias lojas legais Ali em cima também tem uns prédios São prédios residenciais É como se fosse o Cidade Jardim de São Paulo Que tem vários prédios, é um shopping muito elegante Um shopping de luxo E ao mesmo tempo tem lojas legais, tem Zara Que eu amo a Zara daqui porque é bem organizada aqui Tudo que eu, quando eu entro na Zara daqui eu compro tudo Agora quando eu venho nos shoppings é tudo bagunçado Então fica difícil de eu achar coisas legais Então olha gente É muito lindo E eu adoro ir naquele café da Godiva de chocolate Tem fundi, tem drinks Então eu amo E hoje aqui no shopping tá tendo uma intervenção de Stranger Things Então todo lugar tá cheio de coisa de Stranger Things Tem um monstro Tá vendo ali tem aranha do Stranger Things Aqui tem uma arapuca Eu só vi alguns episódios então eu não sei falar exatamente o que que é Mas também tem pessoas que estão interagindo Com os anos da época Então ali tem a coisa do Netflix Tem várias pessoas andando com roupas da época E é Quando eu fui embora eu vou ter mais tempo pra mostrar em detalhes tudo aqui pra vocês Ó Então aqui tem sorvete Tem fundi de chocolate rosa É Tem várias sobremesas Deixa eu abrir aqui Olha só que chiques E aqui tem muitas opções de coisas e fundis e panquecas e tudo que você pode imaginar Como você pode ver E olha esses são os valores tá Já que vocês tem curiosidade 30 liras dá 20 reais mais ou menos Olha só 66 centavos é 1 lira aqui na Turquia tá Olha aqui tem baclava rose Uuuuh Ai eu acho que é isso aqui Olha baclava enroladinho Nossa eu tô muito seduzida por essas coisas aqui Ó tem coisa turca aqui na Godiva Gostei Bom gente nesse shopping eu reparei Tem tipo Sabe caixinha de som Em vez de tocar uma música Eles ficam tocando barulho de passarinho Então parece que você tá tipo numa floresta É muito gostoso Então eu acho que eu vou pedir um espetinho de banana e morango com chocolate E aqui eu recebi algumas perguntas Ah você não tem medo de engordar Você não tem medo de comer tudo o que quer E gente a real eu tenho medo de não ser feliz Porque eu tô aqui pra curtir a vida Celebrar Ser feliz Então eu faço o que eu bem quero Entendeu? Se eu quero comer eu como E a vida é essa E também pensando naquelas perguntas que vocês mandaram pra ir pra mim Que ele respondeu se ele moraria no Brasil E ele falou que moraria se ele tivesse uma boa circunstância Tipo uma vida boa E pra ser real Antes de eu viajar Eu acho que eu não sei se falei no vlog ou nos stories Eu falei que eu não iria morar aqui Porque eu tava sentindo muita saudade da minha família Mas a cada dia que passa Eu percebo que eu gosto muito de ficar aqui E querendo ou não Mesmo sendo um país muçulmano Mesmo sendo diferente Aqui eu me sinto muito livre Muito mais livre do que eu sou no Brasil Por causa da segurança Por causa de... Sei lá É um país... Eu sinto que é um país muito bom pra mim Então eu acho que eu moraria aqui sim Se eu tivesse também Que nem a resposta dele Uma boa circunstância Se eu tiver condições Se eu puder morar num bairro legal Se eu puder ter essa vida que eu tô tendo nessa viagem Eu moraria com certeza aqui Olha, pedi um drink Que é tipo um chá de abacaxi Muito lindo, né? E olha só Que linda essa vista que eu tô tendo Então, um brinde a vocês Tchim, tchim Não dá bem achar que eu sou louca Eu sou a menina solitária Que fala com a câmera Gente, o drink é muito gostoso Mas ele tem gosto de Tilenol Mas é bom assim Fora o gosto do Tilenol Tá ótimo Gente, olha que chique Hum, chonei, amores Olha isso Ele só não trouxe a Kuié, filho Cadê a Kuié? Então eu acho que poderia ter mais chocolate, né? Porque nós Nós gostamos de overdose de chocolate E olha gente, aqui é a loja da Apple A loja da Apple fica aqui embaixo Lembra muito aquela loja da Apple De Nova York, né? Bem lindos Bom gente, eu tava falando com a Simone E ela falou que ela vai pra um outro shopping aqui que eu também gosto Que é o Stine Que é um outro shopping chique Só tem dois shoppings chiques Esse e o Stine que eu gosto Então tô indo lá encontrar com ela E eu acho que é umas duas ou três estações de metrô longe daqui Então vai ser tranquilo E daí eu vou ter a chance também de mostrar pra vocês o outro shopping melhor Que é o Stine Então tô indo pegar o metrô Aqui o metrô é bem bonito Como vocês podem ver Olha gente, esse é o Stine Olha que maravilhoso Ele é gigante E tem todas as lojas de marca Gucci, Louis Vuitton, Chanel Tudo que você imagina tem aqui Olha só que perfeição, meninas Olha só Aqui é o lugar chique, entendeu? Contrei aqui com a Simone A gente tá na Sephora Ou Sephora, não sei como fala E olha, aqui tem todas as maquiagens da Huda Beauty E o preço tá tipo 240 liras É um pouco mais caro do que nos Estados Unidos Mas mesmo assim é um preço bom comparado ao Brasil E olha Ah, eu tenho essa paleta Mas eu queria essa Ou essa, não sei E essas pequenininhas também Ah, eu tenho essa e uma outra É bom pra viagem, né? É muito boa Mas não precisa levar grandona Ai, olha, tem um novo produto dela De colocar na perna Ou no corpo Você viu esse? Espalhamos aquele produto da pele Olha só como fica Peraí que na câmera não tá pegando tão bem Mas olha Olha o brilho Nossa, comigo isso aqui ia ser um sucesso Porque eu sou branca, né? É um bronze instantâneo Olha, é um bronze instantâneo Deixa eu ver se dá pra ver melhor, ó Eu amei E esse daqui tá quase 400 liras Um tiro Mas parece ser bem lindo Tem batom também Tudo as make da gringa, gente Como é que ficou essa sobrancelha? É que a minha micro já venceu, né, gente? Sim Mas olha, o preço aqui é bem bom 140 liras, que é tipo 90 reais Por aí E a gente fez umas comprinhas Eu e a Simone A gente comprou aquela paleta da Dior, sabe? Eu comprei de uma cor E a Simone comprou de outra De iluminadores Porque a gente é muito chique, né? É que tava muito barato Tava uns 200 reais convertendo Tava na promoção Então a gente não resistiu Mas, ó Aqui tem muita variedade Nossa, fora Gente, cheguei aqui no shopping A gente nem introduziu Mas essa é a Simone Oi Ela já apareceu no vlog Mas vocês acharam que ela tá namorando um turco E não, gente Ela tá com um brasileiro Ele é um jogador de futebol aqui na Turquia De um time bem grande Então ela não tem nada a ver com relacionamento com turco Ela só tá aqui Caímos de paraquedas Só caiu e o povo já foi assumindo informações Então depois a gente explica melhor a história dela De como ela veio parar aqui em Istambul E é isso, gente Estamos aqui andando pelo shopping Fiz uma comprinha Comprei uma paleta da Dior Que eu sempre quis comprar Aqui tava uma promoção bem boa Tava 324 liras Que era quanto? 200 e... 220 reais 220 reais A paleta da Dior Aquela famosa, sabe? Daí a gente comprou Eu comprei uma Ela comprou outra Depois eu mostro pra vocês Vamos mostrar pra vocês como é a Watson's Aquela farmácia que eu sempre falo A Simone também já foi Sempre vai aqui É tipo... Sei lá É tipo uma farmácia de beleza Tem um monte de coisa de... De cuidados com a pele Tudo que você imagina tem na moto Não tem remédio É, não tem remédio É tipo... Perfumaria mesmo Perfumaria, é exatamente Ó Tem muita opção Muita coisa barata Muita promoção Coisas da Coreia E é um preço muito acessível Olha Olha só Essa daqui E ó Em Dream Significa promoção Que é um bom sinal Olha gente Tem de tudo Cílios Shampoo Make Essa maquiagem Elf tem nos Estados Unidos Ó Tem de tudo Vou mostrar um pouco Dos preços pra vocês Ó Pincel Pinça Cílios Ó Um Cílios aqui custa 21 liras Tem uns Cílios mais caros Olha que lindo 21 liras Olha isso Tem unha fake Nunca usei Ai tem essa marca No Brasil Muito boa Ai que lindo esse Muito natural 2 por 37 Muito barato Olha gente Tem essa marca aqui Que também tem no Brasil Mas é muito caro Custa 41 liras Coconut Milk Essa linha aqui Ah é Brazilian É Queratina Do Brasil Vou mostrar pra vocês O preço Ó Esse produto aqui Go Blonder Tá bem barato No Brasil É uma fortuna Ó Mostrando pra vocês Aqui tem muita coisa De pele Muita coisa De tudo E aí gente Eu sempre falo das máscaras Aqui na Tokia Tá com base Eu tava testando Eu sempre falo das máscaras Aqui na Tokia E é muito barato Olha Essas máscaras aqui Da Leopoldina Acabou de lançar no Brasil Pra 16 liras Que é tipo 9 reais Essas aqui Eu sempre compro 6 liras Que é tipo 4 reais Então faço a fé Que eu duco aqui Tô levando várias Pra testar Inclusive eu queria testar Essa daqui Que eu achei legal A embalagem Mas é tudo baratinho Tipo uns 15 reais Essas aqui São mais chiques Então é muito bom mesmo Vou levar Vermelho 7 liras Vamos testando Ai olha Essa peel off Nossa Olha que legal Essa daqui Tudo baratinho Gente Depois Gente Eu vou converter O que é o valor Olha que chique Gente Vou fazer o palinho Nessa voz Gente Tô comprando algumas coisas De cuidados com a pele Máscara Depois eu falo pra vocês O total que eu paguei Quanto custou Pra vocês terem uma ideia Mas aqui tem muita maquiagem Tipo muita Muita coisa que tem aqui Vai de tudo Assim Muita variedade de produtos Cuidado com a pele Aqui as coisas não são tão caras As coisas feitas no Japão Na gringa Ó Por exemplo Esse negócio da Maybelline 32 liras Então É bem acessível Bom gente Tô aqui com a Simone A gente tá Sentado pra descansar um pouco Mas agora a Simone vai contar pra vocês Que eu acho que não ficou claro No último vlog Como é que ela veio morar em Istambul Foi de última hora E foi assim que a gente conheceu Porque ela viu meus vlogs da Turquia Conta isso Meu namorado joga futebol Então Foi em cima da hora Que O pessoal decidiu que ele ia ser Vendido Pra um time aqui da Turquia Em uma semana Eu vim morar aqui com ele Imagina gente Do nada você tá no Brasil E do nada você tem que morar na Turquia Em dois dias ele veio E eu em uma semana vim Pra ficar com ele Então foi muito rápido E eu comecei a pesquisar um monte de coisa Aí eu encontrei o canal da Maniz Aí eu já chamei Ela no Insta É Já chamei pra perguntar umas coisas e tal E aí depois E agora ela já tá aqui Vai fazer quase um ano Isso Vai fazer um ano em 70 Muito tempo Eu também me esperava Ah E comecei a conversar com ela E a gente ia pesando os sites É, daí eu falei Ai que legal Vou seguir ela também, né Daí eu comecei a gostar muito dos posts dela Dos stories dela Ela sempre fazia Tipo, mostrando as lojas Nossa, que legal Então se vocês quiserem seguir a Simone no Instagram Eu vou deixar aqui também Siga É que o sobrenome dela é um pouco difícil Que nem o meu, né Monize Daí é, daí a gente virou amigas E a gente só se encontrou essa vez Que eu vim pra cá Isso A outra vez eu tava no início da gravidez É, daí tava um pouco difícil É, daí tava enjoando pra andar de carro E agora eu já tô quase parindo É, olha só gente Tá bom Vai nascer daqui Vai nascer daqui Primeiro de agosto Primeiro de agosto E menos de um mês vai nascer o bebê É Já tá com nove meses, né Isso Quase nove meses Ah, quase nove meses Gravidinhas que quiserem me seguir também É Ela é mãe de primeira viagem Isso Vai ser legal seguir Olha gente Aqui também tem muita loja de casa Muito linda Olha essas lojas E é bem barato Acho que eu vou embora Porque a mulher tá vindo pra cá Então, né gente A mulher tá vindo A mulher tá vindo A mulher vem com uma garanta Tipo, não é pra gravar vitrine É Enfim Tem umas lojas muito bonitas De casa E não é caro Aqui é um preço Tipo, não é Brasil A mulher ainda tá olhando Ela ia dar um Chega pra lá Mas a gente vai zoando E esse shopping É aquele que tem um Bazarzinho, sabe Ali Tipo, um mercadão Um mini Grand Bazaar É, um mini Grand Bazaar Tem esse shopping É muito bom Olha gente Vamos entrar agora no bazar Aqui do shopping Vende um pouquinho de tudo Um pouco de comida Um pouco de coisas da Turquia Ó Farmácia É bem bonitinho Olha Parece muito Dubai Essa farmácia é maravilhosa Vem aqui várias marcas Que não vende na Watson La Roche E quando ali Vende muitas marcas boas Assim, com o preço Muito bom Vixi E várias outras marcas Que não vende na Na Watson Restaurantes Lojas de Lembrancinhas Como se fosse mesmo Um mini Grand Bazaar Ali na frente Tem uma feira de comida Tem frutas Aqui vende até manga Que eu vi da última vez Baclavá Vende aqui Olha gente Que bonitinho Tem até uma imitação De céu Assim na parte Não sei E aqui É a parte Onde tem as comidas Assim Tipo, frutas É Que fazem suco na hora Bem legal Ali tem uma loja de Baclavá Várias frutinhas Gente A Simone está pensando Em criar um canal Mas ela ainda não criou E eu acho que ela Super seria uma ótima YouTuber Porque Ela que fala Muniz, grava assim Muniz, vamos gravar assado Eu falo Simone, você tem que abrir um canal Vai ser muito interessante Então se vocês querem Um canal da Simone Comenta aqui nesse vídeo Simone, cria um canal Porque sério Eu acho que vai ser um sucesso Hum, será? Agora Agora viemos comer no Starbucks mesmo Agora eu vou ser um pouco fit, né gente Pedir uma salada E um negocinho assim Que tem no Brasil E eu gosto já Mas esse vem com um pouco de Pistache Gente do céu Tá Nossa, eu jurando Dei tanto agora Eu tô suando Nojenta Enfim Não reparem em mim Vou mostrar o que eu comprei pra vocês Eu vou falar os valores Pra vocês terem uma ideia E é isso Vamos lá Começando pela Sephora Eu e a Simone A gente comprou A mesma paleta Mas só que Alguns tons diferentes Ela comprou aquela paleta Da Dior Clássica Que todo mundo tem E eu comprei a nova Então vou fazer aqui pra vocês Lira e Turca Comprei Essa paleta aqui Que é pro rosto E pro olho Da Dior Custou 325 Liras Quer dizer É 325 Liras Paguei 220 reais Vou mostrar pra vocês Qual que é Eu achei muito barato 200 e pouco Pra uma paleta Da Dior Ó gente Essa aqui É highlighter Pra tudo E na Watson's Eu gastei 459 Liras 313 reais Eu gastei na Watson's Então eu comprei Esse negócio aqui Que custou Umas 32 liras Que é 21 reais Sabe aquele negócio Que as manicures Tem pra deixar A unha metálica Não resistir Essas máscaras faciais Comprei Várias Por 12 liras Essas aqui Eram mais carinhas 8 reais Ó Todas essas máscaras Aqui da Neuturdina Que acabou de lançar No Brasil Tava por 8 reais Essas aqui Da Garnier Que é chiquérrima Essa daqui Anti-aging Porque eu já fiz 24 anos E agora Essas aqui Que são da Watson's Custam 6 liras Que é 4 reais Custou 4 reais Essas máscaras aqui Que são ótimas E eu sempre compro Eu também comprei Esse negócio Pra tirar cravo Que foi uns Umas 15 liras Comprei muita máscara Gente Vocês não tem noção Ó Máscara Máscara Essa pro olho Comprei Essas de animais Pra eu usar com a Stephanie A gente fazer uma foto legal Máscara Daí eu comprei Essa base True Matte Da L'Oreal A Simone falou que tem É incrível Então eu confio No gosto da Simone Que é muito parecido com o meu Comprei um protetor Porque eu sinto que eu preciso De usar algo mais forte No meu rosto Né Esse aqui De 50 SP É coreano Não é Não sei se é coreano Não sei Enfim Comprei isso aqui E eu comprei um serum Também Que hidrata o rosto E mais disso também E eu comprei Também Um esmalte Metálico Não sei Opa Será que eu comprei O tester Ih esse tá arrombado Gente Ó Então essas foram As comprinhas Que eu fiz hoje Com a Simone Foi muito legal Eu gosto muito Da Simone A gente se conheceu Pelo Instagram Mas a gente já virou amigas Gosto muito De sair com ela Ficar com ela Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de curtir Se você é nova no canal Se inscreva E me siga no Instagram Que lá eu tô postando Tudo em tempo real Então No YouTube também Tá em tempo real Praticamente Mas corre lá Um beijo E até amanhã Tchau Tchau